Olá, amados! Como é bom ter vocês aqui comigo. Se você gostar desse vídeo, peço que dê o seu like e se inscreva no canal para que essas mensagens de amor, paz e luz se espalhem cada vez mais. Aperte o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Gratidão. Namastê. Derramos sobre suas vidas bênçãos de luz para fortalecê-los nesta derradeira caminhada. Sim, amados discípulos e valentes guerreiros, estou aqui como sempre estive, em espírito e verdade. Vocês estão sendo monitorados pelos agentes da Grande Fraternidade Branca Universal e faço questão em lhes dizer que um dos meus apóstolos, no meio de muitos, se faz presente e não é outro senão Judas Iscariotes. Sim, amados, ele me pediu e disse que seria o momento para zerar seu karma negativo diante da minha presença eu sou. Mas ouçam, a história não aconteceu como lhes contaram, mas sim para servir de lição de que o crime não compensa. Vocês experimentam um momento incrível onde participam da libertação de suas almas e já não é sem tempo. Eu pedi a nossa Mãe Maria que nos ajudasse nesta batalha das trevas contra a nossa luz. Sim, meus amados irmãos e irmãs guerreiros, prestem atenção. Não criamos guerras com ninguém. A escuridão é que nos persegue e digo que são seres muito perigosos que vão até as últimas consequências. Por isso lhes ensinei a orar, a conversar com o céu, mesmo na oração silenciosa. Porque o único, o absoluto, ouve e participa nas energias de todos os movimentos que emanam de seus corações. Fiquem calmos e caminhem. Siga-o em frente. A nossa Mãezinha segue à frente e não há o que temer. Saibam que a escuridão caminha junto com vocês, num esforço único para jogá-los uns contra os outros e para fomentarem cada um de vocês o espírito da revolta, do medo, do ódio, do desânimo, da descrença e da revolução. Mas peço-lhes que não caiam nestas armadilhas, pois vocês são reconhecidos como heróis por todo o cosmos. Esta purificação está sendo acompanhada por muitos universos que também têm seres prisioneiros e vocês estão ensinando como se livrar da prisão de milênios. Avante, amados guerreiros! Não tema a escuridão, pois ela não pode roubar suas almas, porque elas já possuem a centelha que já brilha e isso faz muita diferença. Eu sou vosso mestre Jesus e eixo-a, sananda, como quiserem. O nome pouco importa e sim minha essência. E é por isso que fui muito perseguido, assim como vocês, porque a luz incomoda a escuridão. Não tenham medo, pois vocês estão zerando os seus karmas negativos. Quanto mais luz, menos escuridão. Vocês estão sendo escoltados pelos exércitos da grande luz e não falta muito para saírem desta masmorra que os manteve cativos numa escuridão onde nada podiam ver e nem saber. Estou orgulhoso de vocês, amados, porque vocês estão acendendo luz nas suas mentes e é só desta forma que iremos limpar esta terra, seus corpos e reinos. A purificação prossegue, a luz prossegue, a vitória está chegando e juntos comemoraremos porque a libertação de suas vidas é a minha vitória. Vamos em frente sem medo, mas com coragem por saber que o prêmio que receberemos no final nada mais, nada menos é do que a libertação de suas vidas. Aguardem mais um pouco, aguentem um pouco mais, falta pouco, creio em mim. Eu mostrei o tamanho do meu amor por cada um de vocês e estou aqui lhes dizendo. Vem por aqui, não criem polêmicas, não façam retaliações, não reajam com insultos, amem-se, esta arma é poderosa. Envolvam a terra e seus corações com a chama rubi do sexto raio cósmico e deixem esta energia purificar este abençoado planeta. Deixo-lhes minha paz, não vos dou a paz do mundo, pois ele não está em paz. Eu lhes dou a paz do meu coração, que é eterna e lhes pertence. Agradeço a boa vontade de todos, os abençoo e os espero. Além da escuridão, existe um sol brilhante e um campo de flores, aguardando a chegada de cada um. Eu sou Jesus, o Filho de Maria. Estou vivo e estou aqui. Em frente, não tenham medo. É verdade. É verdade.